Lá, oê, Maria Padilha! Quem é essa mulher na porta do cabaré? Quem é essa mulher na porta de um cabaré? Cabaré, cabaré, quem é essa mulher? Cabaré, cabaré, quem é essa mulher? Quem é essa mulher na porta de um cabaré? Quem é essa mulher na porta de um cabaré? Cabaré, cabaré, quem é essa mulher? Cabaré, cabaré, quem é essa mulher? Joguei no rei, parei no as, joguei no rei, parei no as. Eu quero ver você fazer o que a Padilha faz. Eu quero ver você fazer o que a Padilha faz. Joguei no rei, parei no as. Joguei no rei, parei no as. Eu quero ver você fazer o que a Padilha faz. Padilha na mesa de um bar, a beber e cantar. Rainha da encruzilhada, rainha da encruzilhada, senhora da magia. A Carruagem quebrou na ladeira, Maria Padilha abusada, ela subiu a pé. A Carruagem quebrou na ladeira, Maria Padilha abusada, ela subiu a pé. Pé, 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 pé. Maria Padilha abusada, ela subiu a pé. Pé, pé, pé. Maria Padilha abusada, ela subiu a pé. A Carruagem quebrou na ladeira, Maria Padilha abusada, ela subiu a pé. A Carruagem quebrou na ladeira, Maria Padilha abusada, ela subiu a pé. Pé, pé, pé. Maria Padilha abusada, ela subiu a pé. Pé, pé, pé. Maria Padilha abusada, ela subiu a pé. Lá não é, Maria Padilha!